Forma de base, tá? Então a gente vai fazer agora, vai ver o componente verso, certo? E a gente vai começar falando do Salesforce, tá? Quem é que já ouviu falar do Salesforce? Um monte de gente, né? O que é o Salesforce? Alguém sabe dizer o que é? Então o Salesforce, ele é um CRM, exatamente, tá certo? Eu não sei se todo mundo sabe o que é um CRM Mas o CRM, a sigla quer dizer Customer Relationship Management Mas é basicamente um sistema que vai te ajudar a gerir o relacionamento com os clientes Que é uma coisa cada vez mais importante hoje em dia Então é importante que essa empresa nasceu, cresceu e ficou gigante Só desenvolvendo esse tipo de sistema O Salesforce, ele faz parte de uma geração Que tá cada vez mais ampla Que é a geração de que fica tudo na nuvem, né? Então eu adquiro uma licença pra usar o Salesforce Mas eu não instalo absolutamente nada na minha empresa E isso é uma beleza, tá certo? É só um login e senha e pronto E o resto tá tudo lá Eu não preciso migrar sistema Eu não preciso fazer backup Eu não preciso ter contrato de manutenção de servidor Eu não preciso... Nossa, tem tanta coisa que eu não preciso Eu fico tão feliz de ver uma coisa assim, sabe? Eu sempre fui a favor desse tipo de coisa Claro, tem... Tem os pontos negativos também, né? Um deles é... Os dados estão em algum lugar que você não sabe onde é, né? Depois eles estão no formato lá dos caras Lá dos Salesforce, né? Não é uma coisa... Você não tem aqui os dados Um negócio aqui Que você pode pegar esses dados e pode... Então você cria uma dependência muito grande da plataforma também Isso é um fato, certo? Então... É aquela história, né? As opções que você faz Eles têm pontos positivos E têm pontos negativos Mas eu não tô tão interessado em analisar a opção de Salesforce De ser online ou de ser online Mas eu tô interessado a escolher o Salesforce Por ser uma tendência de plataforma E ver, pensar como esses caras Eles estão pensando o modelo de componentes Na verdade eu escolhi um modelo específico Que é um modelo que trabalha com uma granularidade Muito parecida com aquela que a gente trabalhou aqui na sala de aula Que são componentes menores Depois a gente vai ver uns componentes grandões Maiores, num outro cenário Então não sei os Force Eles têm um modelo de componentes Que eles chamam de Lightning Alguém já usou esse negócio? Não? Ninguém? Ah, então Pois é Vocês só ficam... Não querem customizar o Salesforce Para vocês Vocês só usam do jeito que veio, né? Mas tem alguém que trabalha na empresa que usa o Salesforce? Só dois? Lá eles ficam fazendo inclusive uma parte dessa De customização Que fizeram os módulos Para pegar dados do Salesforce E integrar É, então Porque no final das contas Não tem jeito, cara O sistema nunca está igualzinho Certinho, né? E esses caras Eles têm um desafio mais complicado Do que um outro sistema Porque ele não está instalado na sua empresa Certo? Ele está lá na web E aí como é que eu faço Para customizar o negócio Para a sua empresa? E mais, né? Que vocês vão ver isso depois Como é que você vai fazer ele continuar funcionando Depois que o Salesforce for mudando Você quer falar alguma coisa? Não? É, então Ele tem esse modelo de componente Chamado Lightning Certo? E o que o Lightning faz? O Lightning Ele tem algumas características de componentes Que são várias coisas que eu quero mostrar E chamar a atenção para vocês Que é uma tendência moderna Primeiro Eu quero que vocês abram o coração Certo? E a gente vai ter uma interpretação Muito generosa do que é componente Você vai ver variações enormes Certo? É Então No caso do Lightning Tá certo? Que é um Essa plataforma Eu tentei fazer uma espécie de Fichinha Né? O que que ele É Como é que você especifica coisas E qual é o padrão que O Lightning segue? Né? Então O Lightning segue Um padrão Que tem surgido recentemente Chamado Web Components Certo? Moda É um padrão que tem crescido Eu vou mostrar para vocês agora ele Né? E E ele também tem o padrão dele Que é o Lightning Web Components Que é uma derivação disso aqui, né? Ele deriva do Web Components E tem o padrão dele Então você vai seguir o padrão dele Para poder fazer Componentes Lightning E para que que você faz esses componentes? Você faz esses componentes Para você poder expandir A plataforma Ou customizar a plataforma Né? Como você faz isso? Você vai usar Javascript CSS E HTML Ah André Então quer dizer que a gente vai ter que aprender Javascript agora? Vai Não é brincadeira Eu só vou mostrar por alto Chega de linguagem A gente só vai ficar no Java Mas eu quero só mostrar os exemplos Yes Eu quero só mostrar Porque assim Não dá para a gente ficar parado no universo Java Tá certo? Então isso que eu vou mostrar daqui para frente É mais para vocês terem uma visão geral da coisa Mas eu não vou entrar em detalhes A gente não vai programar coisas em Javascript Apesar de ser Javascript Tudo bem? E ele tem um sistema de empacotamento e distribuição Que usa o NPM Muito bem Então É A gente vai fazer Vai falar primeiro da implementação Javascript CSS E HTML Tá certo? Na verdade Eu estou mais interessado nesse momento Vocês vão ver daqui a pouco porquê Em falar um pouquinho do HTML Vocês tiveram alguma disciplina que falou de HTML? Apesar de ser basicão Eu só vou dar uma geral aqui Porque eu estou imaginando que todo mundo sabe o que é Mas sei lá Eu gosto de dar um alinhamento Então o HTML é uma linguagem de marcação Tá certo? Ela é Escrita Foi 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 Especificada em uma outra linguagem Chamada SGML Que eu não vou entender detalhes o que é E ela tem uma Uma O SGML depois foi simplificado E criou uma linguagem chamada XML De uma certa maneira Basicamente o XML é uma linguagem Para criar outras linguagens Tá certo? Eles inclusive tentaram Criar o XHTML Que seria o HTML em XML Mas eu acho que não deu muito certo Eles voltaram para cá Mas ela tem uma estrutura muito parecida com o XML E é importante eu falar sobre ela Porque ela vai ser muito importante No modelo de componentes para a web Não é? Então ela é uma linguagem de marcação E ela vai usar marcadores Para agregar informações a um certo conteúdo Certo? A ideia básica é que você vai usar O que a gente chama de tags Não é? É Autor Barra autor No caso do Do HTML Você não pode usar qualquer tag Quer dizer Agora De uma certa maneira Você pode estender a linguagem É isso que eu vou mostrar Para novos tags Como você faz com o XML Mas no geral É que o HTML Tem os tags dele Meio que pré-definidos Mas você usa esses tags Para marcar a parte Você abre E fecha o tag Tá certo? Hum É No fundo Essa estrutura Quando você marca alguma coisa Você está construindo uma estrutura hierárquica Não é? Que você poderia ver como se fosse uma árvore Onde por exemplo Aqui eu tenho a sentença Que é a raiz da minha árvore Tá certo? E depois eu tenho um outro careta aqui Que é o autor E a ação Tá vendo ali? E você vai estruturando O conteúdo Cada cara desse aqui E é importante vocês prestar atenção Para esse nome Se chama elemento Esse cara quer um elemento Esse cara quer um elemento Então cada tag Na verdade Define um elemento Tá? E aí no final das pontas Você vai ter o conteúdo dos elementos Certo? Tag vazio Não existe no HTML Existe no XML Tá? É porque Acaba tendo Uma interseção muito grande Entre as duas coisas É Eu não vou entrar em detalhes Mas dentro do HTML Você pode colocar coisas em XML Como SVG E aí Elas são meio misturadas Uma outra coisa que é importante E a gente vai explorar isso aqui É que no HTML Você Nos elementos Você pode definir atributos Com valores Certo? Beleza aí? Tô dando uma revisão rápida aí Se alguém É Então Aí Vem o que a gente chama De Web Components Tá certo? E esses Web Components Vão ser um modelo Que a gente vai usar Para Fazer as coisas No Salesforce Como é que o Zé de Components Como é que o Zé de Components É um padrão Não sei se eu diria tão recente Não sei se eu diria tão recente Eu dei um curso sobre isso em 2013 Então não é tão recente assim Mas na verdade Na verdade Tá começando a ser usado mais agora Ele foi uma iniciativa desse Web Apps Working Group E ele é dividido nessas partes aqui Eu não vou entrar em detalhes Porque não é o propósito do curso Eu só quero dar uma visão geral do que eles pensaram Até porque isso se envolve com esse JavaScript Tem detalhes muito complexos E eu tenho um curso dele Eu não sei se está no YouTube Mas talvez esteja Onde eu explico isso Para quem quiser aprender Para quem quiser aprender a escrever Um Web Components Tá? Mas basicamente Bom Tem essa organização Web Components E se vocês entrarem nessa organização Vocês vão ver lá Catálogos de componentes E a ideia Você vai começar a ver Algumas características de componentes A ideia é que você vai ter uma biblioteca Que você vai ter E aqui entra a parte do que a gente chama de deploy De distribuição Você vai ter bibliotecas aqui Você pode de alguma maneira Baixar ou usar esses componentes A Google tem um projeto Chamado Polymer O Polymer é um projeto da Google Para fazer o Web Components Também É um padrão de Web Components Então você pode fazer um Componente usando o framework do Polymer Esse é o endereço Os componentes Para você poder fazer componentes web Você acrescenta na página HTML Um negócio chamado template A ideia do template é o seguinte Quando você fala de Web Components Você tem um desafio mais complicado Porque na verdade O Web Components Ele vai ter que fazer uma espécie de mistura Entre um código Que está rodando ali atrás Está certo? E uma forma de fazer aquilo Saracutear na página web Certo? Então, sei lá Eu quero fazer um componente Que é um calendário Beleza? Só que uma parte desse componente Está lá código JavaScript A outra parte É um pedaço de um documento HTML Que vai estar lá o calendário na tela No documento Então, na verdade Quando você desenvolve para a web Você tem essa mistureba Entre conteúdo e documento E código Certo? Então, na época que eles criaram Esse modelo Eles tiveram que meio que dar Uma ajeitada para essa mistureba funcionar Então, a ideia de template É uma tentativa Uma tentativa não Isso funciona, né? É uma É uma iniciativa Para Para que você possa pegar E estabelecer Em HTML Como é que vai ser O modelo do treco Na hora que você construir Na hora que você instanciar Um documento Um componente Então, você Quer inserir um componente Na sua página Não é? Qual vai ser a estrutura Que ele vai tomar como base Para replicar E colocar na página Não é? Então, é um pouco diferente Do que a gente está acostumado Em codificação Mas é assim que funciona Daqui a pouco a gente vai mexer Um pouco com isso De uma forma simples Né? Mas basicamente O template É uma forma de você Definir uma espécie De estrutura Que toda vez que você Instanciar o componente Ele vai Ele vai Acompanhar Essa estrutura O PAN é um negócio Que Só vai entender bem Assim Quem realmente usa Programação web Mas os demais Não tem problema É só para você entender Em linhas gerais Tá? Quando você faz O componente Tem uma parte Que é privada E tem uma parte Que é pública Tá certo? Então a parte privada É a parte do componente Que você A gente aprendeu isso No black box Que você não vê E a parte pública É aquilo que você vê O que vocês vão entender Aqui é um pouco intuitivo Tá certo? Mas não se preocupem Porque como eu falei Para vocês A gente vai lidar Isso como usuários A gente não vai Implementar isso Tá? É só para vocês Entenderem E para aqueles Que programam JavaScript Ou tem interesse Que possam ter um ponteiro Para saber para onde eles vão Se um dia forem usar isso Tá certo? Então imaginem Que vocês têm um slider Tá certo? E isso é um web component Tudo bem? Externamente O que você consegue fazer E eu vou mostrar daqui a pouco como É que você consegue criar Um Tag No HTML Tá? Eu acho que eu fui infeliz nesse exemplo Porque input existe Né? É Eu fui infeliz Você não usa Não deve usar o que já existe Você tem que criar um Tag novo Então Não foi Não foi feliz o nome Mas faz em conta Que não existe isso no HTML E que eu criei agora Tá certo? Tudo bem? Então Vamos imaginar que um slider Desse aqui Se chamasse de input E que eu tenho Atributos Tá vendo? O bacana Nos web components É que Você pode imaginar Como se eu tivesse um componente Esse componente Se chama input Tá certo? E lembra das propriedades Que você pode usar as propriedades Para customizar o ambiente Nesse contexto de input components Eles são fundamentais Eu vou dar valores Para essas propriedades Para customizar o componente Certo? Então conseguindo acompanhar Vamos ver se vocês acompanharam O que eu falei Tá? Bom Daqui a pouco Então na verdade Essa parte Que é uma visão externa No fundo Ela se reflete Numa visão interna Isso é uma técnica Que eu não vou mostrar em detalhes Como é que funciona Mas é o que eles chamam De shadow DOM É porque na verdade Num documento HTML Antigamente Toda a estrutura do documento Era visível por todos Quando você faz Um webcomponent Você consegue criar Uma estrutura Que ninguém vê Porque ela é encapsulada E você esconde Essa estrutura Que você viu Que ninguém vê Do resto do documento Qualquer alguém Quer isso Quem já mexeu Com o HTML aqui? Bom Quase todo mundo Então vocês sabem Por exemplo Imagina que Um componente desse Ele teria que mexer No CSS Ele teria que ter Um CSS Tudo bem? Bom Aí você diz assim Tá Ele tem um CSS Dele Vamos dizer assim Muito bem Só que o que acontece É que os componentes Eles são feitos Para você se distribuir Você faz o deploy Do componente O que acontece Se o componente É plugado na sua página E tiver elementos Do CSS dele Que entram em conflitos Com o seu CSS Vai dar uma zoeira Na sua página Porque Sei lá Tem uma classe lá Que tem o mesmo nome Da sua classe Aí na hora que você Input por exemplo Boa essa Pede um amigo Mas não pede a piada É um exemplo Estava na mão Então Não é input Não serve Porque input É um nome externo Isso não pode Tem que ser A coisa interna aqui Então o interno O que eles fizeram Então Você pode criar Um CSS Você pode criar Um HTML Você pode criar Um JavaScript Você pode ser O que você quiser E isso vai ficar Encapsulado E não interfere No que está fora Isso é muito poderoso Porque você pode criar Bibliotecas de componentes Que você acopla Na sua página E eles não vão afetar O ambiente maior Tá certo? Bom Então Deixa eu ver aqui Aqui eu estou dando detalhes Eu vou pular essa parte Porque são detalhes De como As coisas acontecem No Shadow Mas a ideia básica É essa Que você cria Uma estrutura externa E internamente Você faz a estrutura Eu vou lançar agora Um desafio Para vocês Tá certo? E o desafio Que eu quero lançar Para vocês agora Que vocês vão parar Para tentar fazer É Eu quero que vocês Imaginem Um componente Certo? Que Poderia ser Um componente web Tá? Um web componente Tá? Imaginem um componente E eu quero Isso é um exercício Para vocês fazerem agora Tá? Um papel E eu quero Que vocês Então Proponham Uma estrutura Qual vai ser O tag Quais vão ser Os valores Desse cara Tá? Tchau Tchau